Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que a mal dá muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, miliçai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e troca de calçada Só que a mal dá muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15, miliçai Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Hoje você me vê assim e troca de calçada Mas se soubesse o terço da história Me abraçava e não me apedrejava Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Mudou nada! Falo que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro na vida pensando em ti Vou resolver Saiba que te quero Morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Quem tem orgulho morre de saudade Já dizia essa velha frase Falou tudo Eita! Falo que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Falo que esqueci, não é bem assim Falo que esqueci, não é bem assim Mas dentro de mim nada mudou Falo que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro na vida pensando em mim Ai, credo! Sigo com o outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Pegue suas coisas que estão aqui Nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez, você foi me trair Agora arrependido quer voltar atrás Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com bacharia Morreu A mulher carinhosa e fiel que te amava Pega o elevador, a sua mala e vaza Tô avisando lá na portaria Que aqui você não entra mais Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Já deu Cansei das suas mentiras mal contadas Cresci, não acredito mais em conto de vada Não adianta vir com bacharia Não adianta vir com bacharia A partir de agora eu tô solteira Já me cansei da brincadeira Chame o táxi que ele vai pagar Chame o táxi que ele vai pagar Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Que esse homem que está aí Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Mente E vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu Nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim O quê? O quê? O quê? Bem pior que eu Pior que Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Pior que Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Goiânia! Primeiro que Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, cê não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu não tinha que ligar pra mim Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela e nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder É Já tá ficando chato, né? A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo Eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogado a chave fora Quando eu tiver jogado a chave fora Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Sei bem o que te faz bem eu sei Mas no fundo eu já tentei Não faltou coragem É Uma hora eu ia me tocar Que você não vai mais voltar Não receber mensagem Também é mensagem Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entendedor Meia ausência basta Ei, 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 oh Ei, 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 oh Sei Que o pra sempre virou pó E na cabeça deu um nó Mas eu tô bem consciente Mas amei Mas amei Amei sozinho mais por dois Me conformei que agora e não depois Vou ter que seguir em frente Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Preocupa não Que eu não vou bater no seu portão Preocupa não Que não vai ver mais o meu nome E nenhuma ligação Preocupa não Que eu vou tomar vergonha na cara Preocupa não Pra um bom entender Tô bem A urgência basta Uma rosa tão bonita Dentro de uma garrafa Que morreu embriagada Sozinha na madrugada Era moça de família Meu amor da adolescência A mulher que eu queria Dar mais pura inocência Hoje ela é mais uma Entre tantas por aí Que procura na bebida Um motivo pra sorrir Tocou a felicidade Pelas falsas amizades Parece que só agora Caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada Da minha casa Menina que era Tão delicada Todos a chamam Rosa embriagada E hoje ela bate Em meu portão Chorando com a maquiagem Bordada Cansada dessa vida Desabagunçada E fora pra ter Meu amor de volta Hoje ela é mais uma Entre tantas por aí Que procura na bebida Um motivo pra sorrir Trocou a felicidade Pelas falsas amizades Parece que só agora Caiu na realidade E hoje ela bebe mais um gole Sentada na calçada Da minha casa Menina que era Tão delicada Todos a chamam Todos a chamam Rosa embriagada E hoje ela bate Em meu portão Chorando com a maquiagem Bordada Cansada dessa vida Tá bagunçada E fora pra ter Meu amor de volta Agora vamos já de botão Gente, presta atenção nessa letra Quem que escolheu essa? Que é a Marília, né? Não Quem que você escolheu essa música, Marília? Pelo amor de Deus, você traiu Seu namorado não conta pra ele não, gente Olha a letra dessa música Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido Entre o amor e a paixão Coração bandido Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo Não é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer Dizer que já tem mais um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá E é contigo o meu lugar Me perdoa Me perdoa por favor Vou perdoar sim, viu? Paixão Paixão é só obsessão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e a contou Mas tá sujeito à solidão Eu acho um barudo Quem fez essa música Deus o livre é bom Acontecer isso comigo Gente Esse compositor tem coragem Se o homem me trair Não me conta nada Pelo amor de Deus Eu nunca te sabia Se me trair eu descubro Coração bandido Coração bandido Esse meu Vive traindo você Ai, credo Coração ingênuo é o teu Todo esse tempo Sem perceber E eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca Dizer que já faz mais de um ano Dizer também que eu te amo Credo Mas gosto de outra Mas decide que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Compensa não, compensa não Coração tava dormindo E acordou Mas tá sujeito à solidão Tá doido? Oh, paixão O bom dessa vida é sofrer Rapaz, tem que te contar um negócio Eu acho que você não lembra, não Marília, essa música é bem nós duas Na balada, né, não Maraína fica de santa, mas não sei, não Tô olhando, viu Diz que aguenta a bebida Tomou tua seguida A perna pambiou Ainda não lembrou Vou refrescar sua memória Tentou agarrar o garçom Derrubou a caixa de som Pra varia Você queimou a largada Tentou até ligar pro ex Pra sua sorte Eu não deixei Já tava tudo rodando Rodando Metiu outra rodada Amiga Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Ai, olha do céu Toma vergonha Amiga Ninguém falou que era eu, viu Eu acho que era bom ter Se não era eu Então era uma raiva O que que aconteceu, gente Com essa história aí Diz que aguenta a bebida Tomou duas seguidas Pernas Pambiou Ainda não lembrou Vou te falar Vou refrescar Sua memória Tentou agarrar O gás não derrubou A caixa de som Pra varia Cê queimou A largada Tentou até ligar Pro ex da sua sorte Eu não deixei Já tava tudo Rodando Rodando Metiu outra rodada Amiga Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Amiga Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Amiga Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Marília, eu fiz isso mesmo Maiara Cê tava bebaça Gente, eu não lembro Mas foi bom Maiara Cê tava bebaça Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Marília Cê tava bebaça Subindo na mesa Virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo Tomou fora Só não tomou Vergonha na cara Maria Mendonça Não era eu Te vejo em todos Maiara e Maraíza Te deixei à vontade demais Ficou aberta a nossa relação E quando eu vi Escorregou entre os meus dedos Tava provando de outros beijos E pra minha surpresa Você pulou de tirolesa Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Não é casa da mãe Joana Na cama de quem só quer brincadeira Na cama de quem só quer brincadeira E agora vem falar que foi fraqueza Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Meu coração Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Meu coração Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Não é casa da mãe Joana Pra você bagunçar igual cê faz na minha cama Respeita quem te ama Respeita quem te ama Você acha que me ilude Ou vaza ou me assume Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala consente Eu acho que deu pra entender Minha mão Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua A gente anda pela rua Separados Nem parecemos namorados A aliança Que estranha Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vê de minha boca Você me vê de minha boca Que estranha O seu carinho parece que arranha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho 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 Eu só queria entender Seus pensamentos E o que realmente tá rolando E o que te faz Fugir de mim Te juro Estou tentando ler Seus olhos Mas percebo Que disfarça E não consegue me encarar Senta aqui um pouco Sem ter pressa Conta tudo A hora é essa Fala o que tem pra falar Não é que eu tô querendo Do meu jeito Eu me ajeito No seu jeito Basta a gente conversar Você diz que não E eu acho que sim Você não se entrega Seu medo te cerca Te pega e te joga Pra longe de mim Eu acho que sim Você diz que não Resolve esse impasse E assuma pra gente Essa louca paixão Me abraça e me beija Que eu tomo conta de você Que eu tomo conta de você Eu me ajeito 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 Eu fingiria Eu fingiria Eu negaria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu fingiria Eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto Eu me desconcerto Sem fazer esforço Tira minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não lutei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Mesmo que me perguntasse eu não afirmaria Eu negaria Sabe por que fico mandando mensagem querendo te ver Sabe por que você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Oh, que coisa boa Tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu frejinho Ô meu lelém, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, 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 apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, vem ficar perto da sua menina Oh, que coisa boa, tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Apaixonadinha, você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou, vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, vem ficar perto aqui do seu pretinho Ô meu lelém, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, 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 apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Que lindo! Que isso, Salvador! Apaixonadinho, você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, apaixonadinho Você me deixou, vem ficar perto da sua menina Oh, satana, ditada da feminina Salvador! Marília Mendonça! Quatro e quinze, vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é, aqui tá tudo bem Tá tudo do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Quatro e quinze, vem falar comigo Diz que eu tô sumida Responde, pois é, aqui tá tudo bem Eu tô do mesmo jeito Com os mesmos defeitos A diferença é que alguém me aceitou Do jeito que eu sou Mas que bom que você perguntou Só demorou um pouco pra me procurar Eu já sabia que o seu lance ia acabar O que começa errado nunca vai durar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Trocou sua certeza por qualquer talvez Te perdoar não quer dizer que eu vá voltar Tá tarde pra você me ligar Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Olha o que você fez Era meu grande amor, hoje é só mais um ex Nunca deu certo dividir amor pra três Se foi tão bom porque não quis continuar Não tá na hora de me ligar Desculpa, mas eu vou desligar Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Te fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver errar Você fechou seus olhos, tampou os ouvidos Se fez de mudo e acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí Tão dizendo por aí que nunca se esquece o amor Vai, com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me ludo Obrigada por estragar tudo Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais sabendo o que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber do que eu sinto Poucos metros quadrados virou um labirinto Deus o livre No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Tem um bode quem não te conhece E se deixa envolver Nem sempre as coisas são do jeito que quiser Você nem é tudo isso meu bem Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumado a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você O seu jogo você faz de bobo quem confia em você Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumado a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Nem sempre as coisas são do jeito que quiser Você nem é tudo isso meu bem Não vai fazer de mim o que bem entender Agora você vai me conhecer Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Você não me engana Conheço sua fama Tá acostumada a sempre dominar Tô observando os seus movimentos Assisto calada também sem jogar No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você No seu jogo você faz de bobo quem confia em você Só queria mais um pouco desse sentimento louco Te acordar de madrugada pra fazer de novo E se isso for pecado quem vai nos julgar? Quem nunca amou nunca vai entender Essa loucura que eu sinto por você Só sei que é bom demais É bom demais Mas quando te vejo com ela Minha mão gela Minha boca vai secando Eu vou ficando muro Oh meu Deus me ajuda O que é que eu vou fazer? Eu sei que tá com ela pra manter as aparências Mas nas suas horas de carência Você vem me ver E agir mais amor Me diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei que é errado e quem vai entender? Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você E a gente faz amor Que diz que eu sou o seu amor E vai embora antes do dia amanhecer Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Mas eu amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender? Você é casado e eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Eu sei que você e ela não tem nada a ver Amém. 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 Amém.